Eu sou patroa não otária, meu estilo te incomoda Só pego os melhores e ando sempre na moda Recalcado eu tirei onda, vem no pique e olha só Se tu bater de frente comigo vai virar porra A nossa roupa é dead hard, é corred ou da Armani O bonde tem um áudio, o Velocity e o Megane Eu tô cortando a captiva com som de duzentos mil Estilo playboyzinho, me deu mole quando viu Eles tão doidos, tão louco, olha só como eles curtem O Whisky, Big A, porra é de boi, absurdo Eles tão doidos, tão louco, olha só como eles curtem O Whisky, Big A, porra é de boi, absurdo Eu sou patroa não otária, meu estilo te incomoda Eu pego os melhores e ando sempre na moda Recalcado eu tirei onda, vem no pique e olha só Se tu bater de frente comigo vai virar porra Eu sou patroa não otária, meu estilo te incomoda Eu pego os melhores e ando sempre na moda Recalcado eu tirei onda, vem no pique e olha só Se tu bater de frente comigo vai virar porra A nossa roupa é de adiade, é corré de outra Armani O bonde tem o áudio, o Velocity e o Megane Eu tô cortando a captiva com som de duzentos mil Estilo playboyzinho, me deu mole quando viu Eles tão doidos, tão louco, olha só como eles curtem O Whisky, Big A, porra é de boi, absurdo Eles tão doidos, tão louco, olha só como eles curtem O Whisky, Big A, porra é de boi, absurdo Eu sou patroa não otária, meu estilo te incomoda Eu pego os melhores e ando sempre na moda Recalcado eu tirei onda, vem no pique e olha só Tu bater de frente comigo vai virar porra Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do seu lado, tem que me fazer Me buscar de ornete, R1, RR Me dar com de seja o beijo, eu totalmente louco Chapadona de chadão, gosto de gastar Isso não é novidade Hoje eu já tô rei mais de dez mil com a minha vaidade É salão de beleza, roupa de marca, sandália de grife no pé Bolsa da Luiz de Tão, sonho de toda mulher Tudo que eu faço tá virando comentário Gostaram no Face que agora eu tô de Camaro E quem tá comigo sabe aonde chega eu dou sacode Sou MC, Pocahontas, tamo junto a firma é forte Bota, 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 bota o dedo pro alto Deixa os homens loucos Esse é o monte das minas que andam no ouro Gosto de ostentarem, essa é a minha vida Mulher do poder, assim que eu sou conhecida É o poder, é o poder Bota o dedo pro alto, deixa os homens loucos Esse é o monte das minas que andam no ouro Gosto de ostentarem, essa é a minha vida Mulher do poder, assim que eu sou conhecida Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do seu lado, tem que me fazer Vem me buscar de ornete, R1, RR Me dá um condição, seu peixe eu totalmente louco Chapadona de chadão Gosto de gastar, isso não é novidade Hoje eu já tô rei mais de 10 mil com a minha vaidade É salão de beleza, roupa de marca, sandália de gripe no pé Bolsa da Luiz de Tom, sonho de toda mulher Tudo que eu faço tá virando comentário Gostaram no Facebook, agora eu tô de Camaro E quem tá comigo sabe aonde chega, eu tô só quase Sou MC, porque a monta estamos juntos, a firma é forte Bota, 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 bota o dedo pro alto, deixa os homens loucos Esse é o monte das minas que andam no ouro Gosto de ostentarem, essa é a minha vida Mulher do poder, assim que eu sou conhecida Bota o dedo pro alto, deixa os homens loucos Esse é o monte das minas que andam no ouro Gosto de ostentarem, essa é a minha vida Mulher do poder, assim que eu sou conhecida Bota o dedo pro alto, deixa os homens loucos Esse é o monte das minas que andam no ouro Bota o dedo pro alto, deixa os homens loucos